A chegada de um bebê movimenta a família toda e a preocupação com a saúde da mamãe e da criança é sempre grande. Nesse contexto todo, o momento do nascimento é especial, mas também é a hora de escolhas. Do tipo, por exemplo, de parto. Então hoje a gente vai falar sobre o parto humanizado. Expectativa, ansiedade, medo, emoção. São alguns dos sentimentos que envolvem as mulheres antes da maternidade. Mas a gestação também exige vários cuidados que, de acordo com os médicos, são necessários para garantir o bem-estar do bebê e da mãe. E um deles é fazer corretamente o pré-natal. Quando essa paciente descobrir que está grávida através do exame de sangue ou do exame de urina, ela já tem que procurar de imediato um médico obstetra para iniciar os exames de pré-natal. Porque tem alguns exames que precisam ser feitos no início do pré-natal, outros um pouquinho depois. Então, para isso, ela tem que procurar logo o médico obstetra para ele agendar esses exames. A hora do nascimento de um bebê é muito aguardado e especial para toda a família. Mas também é a hora de escolhas para a mãe. A Jéssica, por exemplo, optou pelo parto humanizado. Foi incrível, assim, eu optei mesmo pelo hospital porque eu sabia a segurança que ele ia ter. E a experiência, assim, de ter o marido perto e tudo junto, assim, de quando ele vinha, tipo, eles já botam junto a mim. É incrível. Para mim, assim, eu chego até a me emocionar de falar, de eu poder participar do parto, de ver a minha esposa ali, e de ver o cuidado dos médicos e tudo, de ver ele saindo, ele chorando, o primeiro chorinho dele, para mim, não tem o que pagar. Como a Jéssica, muitas mães estão optando pelo parto humanizado no hospital. O parto humanizado é um parto onde a mãe se sente acolhida, num ambiente tranquilo, ao lado de uma pessoa que ela confia, que às vezes é o pai, às vezes pode ser a mãe dela, enfim, uma pessoa que ela confia, e onde os desejos dela vão ser atendidos. Na medida do possível, porque sempre há alguma ocasião onde o médico precisa intervir. Mas a ideia é que seja um parto que transcorra de forma natural, com o mínimo de intervenções possíveis. Para a hora do nascimento, o que a gente prioriza? Um ambiente que seja o mais parecido com o ambiente que o bebê tinha dentro do útero. Temperatura adequada, baixa luminosidade, uma musiquinha tranquila de fundo, para que esse bebê possa fazer com tranquilidade a sua transição da vida intra para a ex-horterina. E isso vai ocorrer dessa forma, em 90% dos partos. Só em 10% dos partos é que o pediatra vai precisar interferir. Mesmo aquelas gestantes com pré-natal, que ocorreu tudo certinho, foi tudo bem, a gente chama daquelas pacientes de baixo risco, que fez o seu pré-natal no baixo risco, não teve pré-eclâmpsia, que é pressão alta, não teve diabetes. O neném é um neném que está em uma posição adequada para o parto normal. Mesmo essa paciente, quando entrar em trabalho de parto, ela tem que sim procurar um ambiente hospitalar, que é um ambiente mais seguro hoje para ter o seu neném, seja de parto normal como de cesariana. Porque em qualquer momento, durante o trabalho de parto, pode haver algumas intercorrências. E tem aqueles riscos não calculados, aquelas pacientes de baixo risco, onde durante o trabalho de parto pode haver um prolapso de cordão umbilical, pode haver um descolamento de placenta, pode haver um pique hipertensivo dessa mãe. Então, se ela não estiver em um ambiente hospitalar, nós não vamos ter um tempo hábil para conseguir dar a conduta correta no caso, salvando a criança ou também a mãe. E para alertar as mães, a Sociedade Catarinense de Pediatria lançou a campanha Tenha o parto que você deseja com a segurança que o seu bebê precisa. O objetivo da campanha da Sociedade Catarinense de Pediatria é que cada recém-nascido no nosso estado nasça em um ambiente seguro. O que seria um ambiente seguro? É um ambiente que tem estrutura física e profissional capacitado para atender o recém-nascido. O desejo do pediatra é que todo recém-nascido nasça bem e vá para o colo da mãe, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Um em cada dez recém-nascidos vai precisar de ajuda para respirar, mesmo que ele esteja nascendo no tempo certo e que esteja correndo tudo bem com o trabalho de parto. E é para este recém-nascido que o pediatra tem que estar ali. Não tem como prever isso. E a gente tem que estar presente em todos os nascimentos. Lembrando que toda paciente tem direito a um plano de parto. Nele, a mãe escolhe o que deseja ou não que seja realizado antes e durante o parto. É um registro que a família da paciente faz, ela com o marido, dizendo o que ela quer que faça, o que ela permite que faça durante o trabalho de parto e o que não permite. Ela registra isso no chamado plano de parto. O médico obstetra do seu pré-natal ou o médico da emergência de alguma maternidade vai ler aquilo, vai discutir com ela algumas coisas e vai acatar aquela solicitação dela, desde que isso não prejudique o bom andar do trabalho de parto e que isso não leve a ocorrer o risco de um nascimento com comprometimento para o recém-nascido. Logo que o bebê nasce, cada segundo é fundamental para a saúde e o futuro da criança. O bebê, ele precisa respirar no primeiro minuto de vida. Se ele não conseguir fazer isso sozinho, ele vai precisar de ajuda do pediatra. A cada 30 segundos que a gente demorar para fazer esse bebê de respirar, o risco de sequela e de morte dele aumenta em 16%. Nunca, na vida inteira, um cérebro é tão vulnerável quanto nesse período do nascimento. Quando o assunto é parto humanizado no Estado, uma referência é o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, o HU. Toda a estrutura por trás, caso alguma necessidade venha a acontecer, tanto para a mãe, na parte obstétrica, quanto no recém-nascido, na parte pediátrica. E aí nós vamos ter equipamentos e profissionais que imediatamente vão prestar assistência. Porque alguns bebês, ou por ser pequenos, ou mesmo bebês a termo, que não era previsto que ele precisasse de UTI, um bebê que nasce mal, às vezes tem algum defeito, alguma malformação, que precisa de um cuidado maior, eles de imediato são transferidos para a UTI não a tal, onde tem toda a estrutura para esse bebê. Quem precisou de toda a estrutura que o HU oferece foi o pequeno Tel, que nasceu prematuro. Hoje ele está ganhando peso com o método canguru, uma forma utilizada na recuperação de bebês com baixo peso e prematuros. Tem a primeira, a segunda, a terceira etapa, que tem a primeira etapa na anel, a segunda etapa no canguru e a terceira etapa vai para casa. No momento é só pegar peso, que é só isso que eu quero para ficar mais feliz, estou muito feliz. Música 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 Música